Aonde você foi, amor, que procuro então, te vejo Aonde você foi, amor, que te ligo e você não atende Fala pra mim, onde você tá, eu aí Diga a verdade, que não me ame, que te foi o fim Aonde você foi, amor, que procuro então, te vejo Aonde você foi, amor, que te ligo e você não atende Fala pra mim, onde você tá, eu vou aí Diga a verdade